E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu venho aqui falar com você, coach. Você que se formou no SBC, você que se formou no IBT, você que se formou no IGT, no Jerônimo Temer. Eu quero falar com você sobre o seu negócio. Você está regular perante o físico? Você está emitindo as notas devidas aí para os seus coaches através da sua consultoria? Compra esse vídeo aí. Primeira coisa, eu quero te dar o parabéns pela sua informação, por você estar impactando e transformando vidas, por você estar levando pessoas do ponto A até o ponto B, por você estar fazendo com que essas pessoas repensem e mudem o seu mindset. No que diz respeito à inteligência emocional, no que diz respeito à procrastinação, à proatividade, a resultados, enfim, em busca de resultados. E quero trazer aqui para você o seguinte questionamento. Você tem um processo com o seu coach, você dá um treinamento para um grupo de pessoas, você desenvolve todos esses trabalhos, entra dinheiro na sua conta, você ainda está tratando como pessoa física e não regularizou toda essa parte ainda. Isso muito me preocupa, porque mesmo você sendo pequeno ainda, de certa forma, mesmo você atendendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas aí por mês, você já tem uma rentabilidade, você já tem um faturamento aí, onde que você poderia já estar, inclusive, economizando impostos. Com uma empresa, com o CNPJ constituído, onde você já poderia estar melhor, regular, inclusive, no que diz respeito a essa parte da regularidade, de você passar uma segurança para o seu coach, para o seu treinando, de você dizer que está regular, de você ter um documento fiscal, enfim. O que eu quero trazer aqui para você é o seguinte. Você aplicar no seu negócio aquilo que você aplica nas suas sessões de coach, aquilo que você aplica nos seus mentorados, aquilo que você aplica nos seus treinamentos, que é estar regular, que é estar de acordo com as normas, que é estar em dia com tudo aquilo que precisa ser feito para viver bem em sociedade. O que eu quero trazer para você é, não custa caro, muito menos do que você imagina, estar regular perante o fisco. E o que você tem, além disso, propriamente dito, de estar regular perante o fisco? Você tem possibilidade de prestar serviços, por exemplo, B2B, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Você tem possibilidade de crescimento, de aumento de faturamento e, principalmente, dar segurança jurídica para o seu negócio. Você pode fazer um contrato com o seu coach, de pessoa jurídica para pessoa física, tem mais veracidade, valor. Você tem mais valor para entregar para esse seu coach. Então, eu quero trazer aqui para você a reflexão. Abra a sua empresa, regularize e comece a emitir notas. Porque, começando a emitir nota, você tem como cobrar o seu coach caso haja alguma inadimplência. Você tem como, inclusive, entrar com uma ação reclamatória contra ele no que diz respeito a uma ação cível de cobrança. Enfim, você não vai ter problemas futuros. Então, comece pequeno, mas pensando grande. Já comece com a sua regularidade fiscal aí, antes que você tenha problemas futuros aí. Esse é o recado que eu queria dar para você, coach. Gostou desse vídeo? Comenta, compartilha, manda para todos os coaches do Brasil que vocês conhecem aí. Parabéns, continue transformando. Aliás, escreve aqui, digita aqui embaixo aqui, que eu quero fazer um curso de coach ano que vem. Qual que você recomenda? SBC, o do Jerônimo, o do Zé Roberto ou algum outro que eu não conheça. Me indica aí, algum aí. Um abraço a todos. O céu é o meu limite.